No debate da Record, Jateni foi desmentindo uma a uma as mentiras de Hélder Barbalho. Candidato Hélder, o senhor começa novamente equivocado. Eu não tenho 16 anos de governador do estado do Pará e o povo do Pará todo sabe. E está tendo a oportunidade, mais uma vez, de ver como o senhor tenta manipular a informação, manipular a opinião das pessoas. E aí não vai nenhuma agressão, não. Nenhuma agressão. Então, nós temos, na verdade, tivemos 4 anos no primeiro mandato e 4 anos no segundo mandato. E com sua ajuda, com o seu apoio, com a sua esperança, com a sua crença, com a sua seriedade, com a sua ética, eu sei que nós teremos mais 4 anos. Mas, candidato, poucos governos nesse estado fizeram o que nós fizemos. Primeiro, no primeiro mandato, nós construímos 5 hospitais regionais que, sem dúvida alguma, já salvaram centenas, milhares de vidas nesse estado. Nesse governo, nós já implantamos 5 hospitais. Estamos em construção com mais 4 hospitais.